Música Estamos de volta com o Líder Piauí trazendo um programa especial com todos os detalhes da segunda edição do reality show O Grande Líder E atenção, a partir do próximo dia 15 de novembro começam as inscrições Você acessa o site que a gente vai aproveitar para mostrar agora aqui www.grandelider.com.br Você vai encontrar isso aqui, um cronômetro que mostra que faltam apenas 8 dias, 6 horas, 36 minutos, 54 segundos Para começarem as inscrições para a segunda edição do reality show O Grande Líder E olha, quem está aqui nos nossos estúdios, que a gente vai conversar daqui a pouco A Aurélia, que participou da primeira edição do reality show, vai contar um pouco mais sobre essa experiência Ela que esteve até a final preparadíssima, uma das candidatas que realmente a gente traz Que tiveram um grande destaque e a gente vai aproveitar para daqui a pouco conversar com ela aqui no Líder Piauí Eu convido você a partir de agora para acompanhar o quadro Líder de Ronda Um bate-papo descontraído com uma das maiores referências no jornalismo social do Piauí Quem será? Está no ar o quadro Líder de Ronda No quadro Líder de Ronda, hoje eu tenho a honra de receber, na verdade, um dos caras mais empreendedores no segmento que ele atua Ele é jornalista, formado em educação física, também chegou a fazer educação artística Mas no jornalismo ele trabalhou por diversos segmentos, inclusive na polícia Há cerca de 15 anos, resolveu investir no jornalismo social E há mais ou menos 10 anos, criou a revista Class E há 13 anos, a tradicional Festa Madre No quadro Líder de Ronda, hoje nós temos a honra de receber, Rodney Gonçalves, seja bem-vindo ao nosso programa Valeu, adorei a ideia, passear de Ronda É bom, né? Toda semana a gente traz o convidado, Rodney, para fazer um passeio a bordo de uma supermáquina Ronda Esse aqui é o New, na verdade esse aqui é o Civic, versão 2015, é um carro completo Que ele, além do conforto que a gente vê, ar-condicionado digital Tem um sistema Econ, que é esse botão verde aqui, que ele proporciona uma forma ecologicamente correta de dirigir E acaba também trazendo uma maior economia É um carro pensado para quem tem bom gosto, acredito que... Você é um desse Para quem é Class Para quem tem Class, né? Sem dúvidas, Rodney, agora a gente trouxe para conhecer um pouco mais sobre a tua vida Como é que começa a tua vida? Você é formado em jornalismo, como é que começa a paixão pelo jornalismo? Bem, na verdade, antes de dar paixão pelo jornalismo, eu sou um apaixonado pelo esporte Sim E fiz Educação Física, paralelo ao curso de Comunicação Social na UF Sim Educação Física eu cursei na Universidade Estadual Chegou a atuar na área, não? Atuei, dei aula de datação, de ginástica, de dança, aula para idosos, aula para criança Que legal Foi o maior desafio, porque eu tenho medo de trabalhar com criança, porque a responsabilidade é muito grande Sim, e depois de experimentar várias áreas de Educação Física, eu era apaixonado Eu era vidrado em fazer reabilitação cardíaca Sim Na época só tinha numa universidade do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria Na comunicação social, eu comecei na extinta TV e rádio educativa Sim Tive o prazer de trabalhar com o nosso colega Rodrigo Ferraz Na época era diretor da TV? Não Era jornalista? Ele era só um, ele era apresentador do rádio e da TV A direção já veio bem E eu cheguei para fazer estágio, no dia que eu cheguei a repórter passou mal Eu peguei o microfone e fui fazer minha primeira matéria foi no mercado da Pissarra Quando nós chegamos, o meu nosso colega Leonel, era de toda a TV educativa Quando ele viu a matéria, ele disse, rapaz, tira a menina e bota esse rapaz que ele está pronto E aí eu fiquei na rua fazendo matéria e fui galgando E depois eu fazia matéria, editava minha matéria e ia apresentar Porque aconteceu do Rodrigo começar a faltar E aí você substituía? Ia substituía o Rodrigo E ia fazer o programa de rádio com ele e o Rodrigo É como a gente fala, nesse meio as oportunidades acabam surgindo de forma esporádica E eu tive sorte que encontrei muita gente generosa no meio de comunicação Isso é muito bom Rodney, exemplo do sucesso da revista também há 13 anos Nasce uma das mais tradicionais festas que reúne as mulheres da alta sociedade em Teresina Que é a festa madre, inclusive Tive a oportunidade de participar da última edição agora recentemente há poucos dias E que foi um grande sucesso Uma festa linda, bonita, bem prestigiada Então assim, como é que nasce também essa tua ideia de poder juntar mulheres? Acabou se tornando uma marca sua Você fez a tua primeira coluna voltada pra mulheres De repente você solidifica uma festa pra mulheres Eu tenho uma relação muito grande com mulheres Podia ser paradoxal isso, mas não tem nada de paradoxal Na verdade o Madre quando surgiu eu trabalhava já há algum tempo na área E o jornalismo social tradicional Os colunistas tinham que ter uma festa Pra poder ter nome, né? E eu não era grande nem tinha nome, né? Na verdade sempre tive nome, mas nunca tive pretensão de ser grande Então um colega nosso chegou e disse Rapaz, você não tem uma festa? Como é que um colunista não tem uma festa? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça E aí tem que ter festa pra ser colunista? Na verdade eu lembro até que fui brincar com o Zózimo Tavares sobre isso E o Zózimo, grande mestre, disse jornalista, rapaz Se você puder reunir, faça Claro Aí me virou um desafio Eu gosto de desafios, adoro E aliás eu digo que a minha vida é de ciclos Acho que o lado bom da vida é esse, né? Eu tive vários ciclos Aprendi em várias áreas e estou disposto a empreender de novo Que bom Eu digo sempre que se eu tiver de vender bom bônus, sinal eu vou Seja o melhor vendedor, né? Eu não sou o bom vendedor Não sou Mas eu vou vendedor Não necessariamente o que vai me deixar mais rico E o que você acha que é preciso pra ser feliz? Basta querer? Não, eu acho que principalmente fazer o bem, sabe? Claro, que bom Quando a gente planta, eu acho que termina colhendo Sem dúvida É inevitável isso E por isso mesmo foi que surgiu a ideia do Madre Eu virei pros olhos e disse Mas jornalista, eu vou fazer uma festa só por fazer? Eu nem tenho condição de fazer festa? Aí foi quando eu fui bater cabeça E desde quando eu entrei na universidade Eu conheci o pessoal do Lar da Esperança Sim Você tem um trabalho que você desenvolve com eles sempre Desde que entrei Quando eu entrei na faculdade Eu já conheci o Lar da Esperança E eu ia ajudar a Gracinha a distribuir sopa Naquelas vilas ali ao redor da rodoviária A gente saia pedindo pros amigos Vazilha de margarina Sim E aí eu disse, rapaz, eu vou fazer uma festa e ajudar as pessoas Aí disse, eu vou fazer só pra cem amigas Eu fui escrever uma lista Rapaz, dá pra convidar cem amigas minhas Eu vou pedir pra cem amigas minhas doarem cesta básica pra cem mães carentes Nessa brincadeira foi aumentando? Foi aumentando Que legal Mas a ideia básica foi essa E aí sim foi feita a primeira madre E depois os posteriores e tal Mas sempre com a proposta social Atrelar o social não só por flash, por futilidade Mas também com a proposta social Sem dúvidas Isso é muito bom Rodney, olha, parabéns pelo teu trabalho Parabéns pela tua história Hoje você é um orgulho pro nosso estado Porque a gente sabe que O Rodney hoje é uma grife No segmento em que ele atua E realmente serve de exemplo Inspiração Pra aquelas pessoas que também desejam se firmar nessa trajetória Só tenho a desejar cada vez mais sucesso Nosso programa tá de portas abertas Sempre que tiver alguma novidade Será um prazer em mim se recebê-lo aqui no nosso programa Ah, valeu, foi ótimo Adorei o passeio Que bom Carro gostoso, né? De se passear? Nossa, vou levar Olha, você que tá em casa pode fazer um passeio sem compromisso Conhecendo através de um test drive De uma forma sem compromisso Na Jet Veículos Fica na Avenida João XXIII Funciona de segunda a sábado Em horário comercial Jet Veículos A sua concessionária exclusiva Honda Aqui em Teresina E olha, agora nós temos a honra De receber aqui no estúdio Ela que participou Na verdade foi até a grande final Da primeira edição do reality show O grande líder Ela que é professora universitária Formada em administração E a nossa convidada especial de hoje A Aurélia Seja muito bem-vinda ao nosso programa Muito obrigada, Ítalo Participar da primeira edição pra você Tiveram grandes desafios Porque você mostrou a tua preparação Quando você estava preparada Pra poder realmente A gente pode dizer que você é uma grande líder Pelas suas características Não só pelos desafios que você passou Durante os campeonatos e as provas Mas qual foi a emoção maior De poder participar da primeira edição? Eu acho que todas as emoções A gente vive todas as emoções E vivemos todas as emoções Tanto eu quanto os outros participantes Até chegar ao final As tarefas foram belíssimas Muito bem colocadas E desempenhar cada uma delas Viver cada uma delas Foi pra mim um presente especial Teve alguma prova, Aurélia Que te marcou mais Das que foram realizadas? Eu acho que pra ser um grande líder Todas as provas deveriam marcar Então a última que se tratava da humildade Ou a A que eu gosto mais de fazer mesmo Que é aquela de doar Fazer as doações pras entidades Essa me marca muito Já é o lado social, né? Já é o lado social Já é a Aurélia do social mesmo Aurélia, hoje você é professora universitária Inclusive você demonstra um carisma muito grande Com os alunos Tanto que a Aurélia Eu digo porque já tive a oportunidade De participar de um evento na faculdade Onde você vê o carisma Pelo qual os alunos e as pessoas têm Então assim, isso pra você Algo que te marca muito Que é muito significante, né? Demais, Ito Eu digo sempre que ser professora Tem que ser com amor Eu acho que você Quando você faz as coisas com amor Você faz as coisas diferentes Meus alunos Não são só meus alunos São meus amigos São filhos Acabam sendo filhos, né? São filhos Acabam sendo filhos Então eu tenho um lado muito brincalhona E eu gosto desse lado Também que interliga com a professora Aurélia, pra você O que é preciso pra ser um grande líder? Você não precisa só ter carisma Mas você precisa ter determinação Ter perseverança Então são características fortes Você precisa Porque nem sempre, Ítalo Quem ganha, ganha E quem perde, perde Então ser grande líder É também saber perder Então eu Digo que você tem todas as características Pra mim você é um grande líder Que bom Olha, Aurélia Muito obrigado Por participar do nosso programa Trazendo um pouco mais sobre A tua experiência Até mesmo pra motivar Aquelas pessoas que tem vontade de participar Parabéns pelo teu trabalho Parabéns pela admiração que você tem Não só minha Mas por parte dos teus alunos E sempre que tiver oportunidade Volte aqui mais vezes Pra gente conversar Será um prazer Que bom Muito obrigado Olha, nós vamos agora Pra um rápido intervalo comercial No próximo bloco A gente vai trazer mais novidades Vamos conhecer Um trabalho desenvolvido de Cote Que a gente chama Aqui em Teresina Com a jornalista Suzane Jales Não saia daí O programa Líder Piauí Volta já Tchau